MÚSICA Não é na nossa força que podemos vencer Maiores as imagens do que eu creio MÚSICA 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 Hoje eu sou livre para celebrar O pecado levante o eterno Entre hoje e o diabo temos que furar Está buscando essas para testemunhar O para levantar, mas não tem dor Também na nossa força que podemos deixar Maior, Jesus, Deus, 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 Deus O sangue derramado, me manda, Deus, 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 Deus Meu pecado, Jesus, Deus, 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 Deus Meu lugar E a nossa dívida acabou Pra que você fosse livre Se você era livre, só que eu sou Fui Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver de Deus, eu confio o seu Hoje eu sou livre para celebrar E o pecado não pode me dominar Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver de Deus, eu confio o seu Hoje eu sou livre para celebrar E o pecado não pode mais Eu quero abrir Eu quero vocês Eu quero vocês Eu defenso Ele reina Eu não Eu sou livre para celebrar Eu não sei Eu não sei Eu não sei O guitarrista pode adorar Jesus aqui Vem comigo assim Vai, guitarrista Solte, 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 solte Solte, 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 solte 法 da quem eu soube a gente acham Really, oh meu Deus eu tenho a ser agora Saiba 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 faa faa Oh, 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 canta aí! Oh, 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 oh É só te Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh